Fala pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. O CBDV ao vivo está de volta, pois é. Ficamos aí num longo período de descanso, mas voltamos, voltamos com tudo. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Renan Cacioli, sou assessor de imprensa da CBDV. E o CBDV ao vivo, também pra quem não teve contato, é um programa de entrevistas que começou lá em setembro de 2019. Qual que é o intuito do CBDV ao vivo? É juntar mais essa família CBDV, poder contar as histórias dos personagens que realmente fazem o esporte paralímpico acontecer. E já foram feitas 17 edições, desde então. Inicialmente o programa era feito com entrevistas presenciais, infelizmente com a pandemia desde o ano passado. Eu faço assim remotamente, estou aqui no meu apartamento, na minha casa, e entrevisto os meus convidados também, cada um no seu cantinho. Tomara que até o fim desse ano a gente consiga voltar a fazer o CBDV ao vivo, como ele é originalmente, né? Bom, antes de apresentar o convidado de hoje, que muitos já sabem quem é, eu só quero aqui rapidamente dar umas informações sobre as nossas modalidades. Como eu falei, 2021 começou pelo menos com um pouco mais de esperanças do que terminou 2020. Desde segunda-feira, as nossas seleções de futebol de 5 e de golbol masculino estão treinando lá no CT Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. As meninas do golbol chegam amanhã, sexta-feira, também vão ficar reunidas por lá até o dia 14. E aí dia 19 de fevereiro é a vez da galera do judô, a última seleção que vai se apresentar para essa primeira fase de treinos da temporada. E eles ficam lá até o dia 28, até o fim do mês. Falando em judô, outra excelente notícia de hoje, fresquinha. O Azerbaijão vai sediar o Grand Prix em Baku nos dias 24 e 25 de maio. Gente, vai ser a primeira competição oficial de judô desde fevereiro do ano passado. Pois é. E não só é importante por marcar esse retorno dos torneios oficiais, mas porque vale ponto no ranking mundial. E tem atleta nosso que ainda está batalhando ponto para tentar uma vaga nos Jogos de Tóquio. Então, muito bacana essa notícia de hoje. Já tem a repercussão com os nossos atletas lá no nosso site, cbdv.org.br. Vocês podem acompanhar tudo. Aqui no nosso Instagram também vocês notaram que essa semana está bem agitada. A gente está tentando... Como eu não posso estar presencialmente no CT Paralímpico ainda, foi pedido para que tenha o mínimo de pessoas possível, né? Por uma questão de protocolo de segurança de saúde. Eu estou fazendo tudo à distância e o pessoal que está lá está me abastecendo com vídeos, com fotos. Eu estou colocando os nossos atletas aí para tomar conta do Instagram da cbdv em alguns dias. Então, acho que vocês estão tendo um pouquinho também da noção de como é que está... Como o pessoal está feliz e satisfeito de retornar, né? Finalmente as seleções estão reunidas. Vão participando, vão mandando as suas perguntas. Eu já tenho algumas perguntas pré-selecionadas que vocês mandaram naquele post que eu fiz mais cedo, né? No Stories, com aquela caixinha de perguntas. Eu já tenho algumas aqui selecionadas e tenho também um roteiro do programa. Chega de enrolação. Vou aqui apresentar, então, o nosso convidado, que já deve estar aqui na nossa sala acompanhando essa minha falação maluca. E eu vou botar ele aqui na nossa parada para apresentá-lo como se deve. Já achei ele aqui. E assim que dividir a nossa tela, eu faço a devida apresentação desse personagem gigante da história do nosso Goal Ball. Estou aqui aguardando. Acho que já vai dividir a tela. Pois é, pessoal. Está aqui comigo Alessandro Tozin, nosso técnico da seleção masculina de Goal Ball. Ale, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui no CBDV ao vivo. Obrigado por topar participar. Tôzinho, acho que você está sem áudio. Teu áudio não está saindo. Tenta tirar o microfone. Às vezes o microfone tapa o áudio. Agora está me ouvindo. Perfeito, Tozin. Então vou ficar sem aqui. Eu não sei porquê, mas o fone às vezes causa esse problema nas transmissões ao vivo. Obrigado por participar, Tozin, por ter aceitado ser o 18º convidado do nosso CBDV ao vivo. É uma honra. É uma honra toda minha. É um prazer poder estar aqui, poder conversar com vocês. E ser o primeiro convidado a ser convidado após esse momento de recesso aí. É um prazer poder falar do nosso tão amado Goal Ball. Pois é, o nosso último convidado foi o Antônio Tenório. A gente estava indo naquela semana especial de aniversário do Antônio Tenório em outubro. E ele foi o nosso último entrevistado. A gente resolveu tirar um período sabático. Até porque não estava tendo competição, não estava tendo muito assunto. A gente resolveu ficar um pouquinho afastado e voltamos agora. Bom, para apresentar o Tozin, o Tozin tem 45 anos de idade. É doutorando em Educação Física na área de Biodinâmica do Movimento e Esporte pela Unicamp, a Universidade Estadual aqui de Campinas. E ele assumiu o comando técnico da Seleção Brasileira de Goal Ball Masculina em 2009. E por que o Alessandro é tão importante? Porque desde o início da sua gestão ali no comando técnico da equipe, o Brasil deu um salto absurdo nessa modalidade. Até então nós não tínhamos resultados expressivos do ponto de vista internacional. E desde que o Tozin assumiu, o Brasil simplesmente pulou para o primeiro lugar do ranking mundial. É o atual bicampeão mundial, ganhou os títulos em 2014 e 2018. Inclusive, esse título de 2018 foi o que garantiu a vaga para Tóquio. Apresentei direito, Alessandro? Mais ou menos por aí ou não? Certinho, é exatamente isso mesmo. Na verdade, a gente pegar o contexto histórico do Goal Ball foi evoluindo. Foi acontecendo uma evolução ao longo dessa história. E a partir do momento que a gente entrou, nós demos continuidade no trabalho que estava sendo feito. Claro que a gente começa a trabalhar com novas filosofias, começa a trabalhar com novas possibilidades de treinamento tático. E isso faz com que a sua característica vá sendo incorporada numa seleção e isso vai fazendo com que ela vá ganhando a sua cara de trabalhar. E com isso foi dando resultado e os títulos foram chegando gradativamente. E se tudo der certo, né, Renan? Daqui a exatos 10 dias, nós estamos mais ou menos no dia... Que dia é hoje? Estou até perdido aqui também. Hoje é dia 4. Daqui 15 dias, se tudo der certo, aí eu concluo o doutorado. É minha defesa no dia 19 agora. Cortou um pouquinho. Você vai defender seu doutorado no dia 19, é isso? É 19 agora, é. Finalizo o momento final com a banca lá. E muito legal porque é um estudo que está contribuindo com o Goal Ball, né? Essa que é o principal objetivo do trabalho, é contribuir com o Goal Ball em âmbito mundial. É isso, aliás, para quem também não está tão familiarizado com o esporte paralímpico. Isso é o que acontece bastante. O pessoal de comissão técnica costuma ser o pessoal também acadêmico. O pessoal que está trazendo as novidades de estudo e incrementando o que se tem de conhecimento teórico a respeito. E o Tozinho é um desses representantes que não para, não se cansa de estudar. E a gente só tem a agradecer. Só vou fazer uma pergunta, pessoal. Eu estou aqui, como eu falei, eu estou aqui no meu apartamento. Eu estou com um ventilador ligado do meu lado porque está um calor insuportável. Eu não sei se está tendo algum problema de áudio. Se vocês reclamarem que está algum ruído, vocês me avisem. E eu estou com a minha cachorrinha aqui em casa hoje. Se houver algum latido, vocês conhecerão a minha querida Gilda muito em breve. Tozinho, você deve ter visto a minha introdução, que eu estava falando sobre o retorno das seleções. Futebol de 5 e de gol bom masculino já estão aí no CT, que é da onde você está falando agora. E eu acho que a minha primeira pergunta não tem como fugir disso. Eu queria saber das suas primeiras impressões nesse retorno aos treinos. Falando um pouco, primeiramente, do ponto de vista técnico mesmo. O que você encontrou do teu grupo? Como é que os jogadores estavam tecnicamente? Óbvio, tem a perda de ritmo de jogo natural, porque eles não tiveram como praticar a modalidade em si. Só estavam fazendo atividades individuais ou atividades físicas. E o quanto que isso impactou na prática os seus rapazes? O primeiro ponto importante, né, Renan, é a alegria de nós estarmos reunidos e treinando. Acho que isso é uma alegria no coração de todos nós que estamos aqui, né? E acho que acredito em todas as modalidades que estão aqui, tendo essa possibilidade de treinar. Isso é muito gostoso. Um ponto importante foi que o nosso grupo, nós passamos por dois momentos, né? Um momento dos atletas que só fizeram treinamento remoto, que no primeiro momento a proposta foi a gente todas as quartas-feiras, às quatro horas, nós tínhamos um treinamento remoto. Então, eu puxava o treino, um treinamento que associava questões físicas, funcionais, junto com o treinamento técnico do Golbon. Então, no primeiro momento, foram todo mundo junto. Aí, a partir de setembro, os atletas que são do SESI, que são treinados pelo professor Diego, eles passaram a ter treinamento com bola. Então, isso foi muito importante para nós também. Porque aí eles começaram a ter, a trabalhar com bola novamente, né? Isso, para a modalidade, a especificidade é fundamental. Então, um grupo, que é os atletas do SESI, passaram a treinar com bola e outro grupo continuou treinando remotamente. E isso aconteceu até agora, até nessas últimas duas semanas, que alguns atletas também foram para o SESI para poder treinar lá com o Diego. Então, tudo isso foi fundamental. E na segunda-feira, quando nós se apresentamos, nós tínhamos mais ou menos, foram cinco atletas que tiveram a vivência da bola e dois atletas que não estiveram, que foi o Zé Roberto e o Emerson. Porque, por causa da flexibilidade aí em relação à pandemia, né? Mogi estava mais tranquilo, as outras cidades estavam fechadas, né? Mas, eu confesso para você que hoje é o nosso terceiro dia de treinamento e nós estamos num nível muito interessante. Isso mostra o quanto que foi importante os treinamentos dos atletas que treinaram com bola e os atletas que fizeram treinamento remoto. A gente manter esse foco ao longo de todo esse processo foi fundamental. Porque, mesmo treinando remotamente, sempre os treinamentos eram bastante intensos, exigia bastante dos atletas e eles chegaram aqui preparados para o treinamento com bola. Isso foi fundamental. Então, nós já estamos num nível bastante interessante de jogo aí. Acho que isso responde em parte, né? Eu comentei que tem algumas já perguntas que o pessoal mandou no nosso Instagram. E uma das perguntas, inclusive, era da Juliana Finardi aqui, que ela tinha perguntado se a quarentena afetou muito os atletas e o que mudaria no seu trabalho agora. Eu acho que essa segunda parte da questão talvez ainda caiba uma conclusão sua. Como é que foi a tua parte, na prática, para pegar esse grupo sem você saber direito em que pé que estava? Foi já colocá-los na quadra e testar na prática? Foi primeiro entregar para o pessoal da preparação física para não correr risco de lesão? Como é que foi o teu trabalho inicial ali, Alê? Toda preparação física, o Diego já tinha estruturado tudo, né? Então, eles já estavam cumprindo aí a preparação física. Então, todos fisicamente estão muito bem. Isso é fato. O problema só é especificidade, né? O trabalho com bola diário, que isso nos preocupa um pouquinho, porque alguns estão sem treinar. Então, nós fizemos nessa fase um equilíbrio aí dos treinamentos físicos, treinamento técnico e tático. Então, a gente treina no período da manhã. Por exemplo, hoje, a nossa programação foi, no período da manhã, nós fizemos aproximadamente uma hora e meia de bola e agora, no período da tarde, nós treinamos mais ou menos uns 50 minutos, uma hora de treinamento físico e fizemos mais uns 30 minutos de treinamento na piscina regenerativa. Então, essa foi a nossa programação. Amanhã, a gente inverte. Então, a nossa programação para essa fase está toda dividida em apenas um treino com bola por dia e um treino físico por dia. Claro que o nosso volume de treino é muito mais alto no momento normal de treinamento, né? A gente treina em torno de três treinos por dia. Dois com bola e um treinamento físico. Dessa fase, não. Então, nós estamos recuperando todas as estruturas fisiológicas aí, a especificidade da modalidade, voltar ao treinamento tático e daqui a pouco nós vamos chegar num nível bastante interessante aí, que a gente começa a analisar as equipes adversárias, as seleções que nós vamos enfrentar e começamos a construir os nossos treinos em cima dessas seleções. Isso é até uma questão que eu ia levantar, Alê. Você tem informação sobre as outras seleções? Como é que está a preparação? Você sabe se tem algum país que conseguiu voltar antes à atividade ou está todo mundo mais ou menos no patamar que o Brasil se encontra? É, hoje a gente tem o nosso hacker da internet, que é o professor Altemir Trapp, né? Ele sabe de tudo o que acontece nas seleções do mundo. Então, o Alt já está mapeando todo mundo aí. Então, a gente sabe que a Alemanha voltou a treinar, a Ucrânia voltou a treinar, a Lituânia voltou a treinar. Então, são seleções difíceis e elas já estão em processo de treinamento. Turquia também voltou a treinar. São essas. Perfeito. Para quem não conhece, Altemir Trapp é o nosso analista de desempenho. É simplesmente o cara dos dados e de toda essa parte tecnológica da seleção. E é também um excelente narrador de golbol. Ah, é? É bom frisar isso aqui. Narra muito bem. Narra e comenta muito bem o golbol. Alê, que seleções que você apontaria hoje como os grandes obstáculos do Brasil para esse sonhado primeiro ouro paralímpico? Ah, eu acho que nós temos cinco seleções fortes, Renan. Claro que a gente vai ter aí as seleções que são as clássicas da modalidade, né? Que tem muita tradição. que a Alemanha hoje que está num nível muito interessante de golbol, atual vice-campeã do mundo e campeã europeia. A gente tem uma Lituânia que foi campeã dos Jogos Mundiais, que é uma seleção muito difícil. Haja visto o nosso jogo na semifinal do Campeonato Mundial. A gente tem um Estados Unidos que está numa crescente com um treinador novo, já está vindo com uma nova proposta de jogo que é uma seleção difícil. Eu vejo duas seleções asiáticas, né? Que são seleções difíceis, que é a Turquia, o próprio Japão, né? O país cede e sempre vem com alguma surpresa. Então pode ser uma seleção também que possa trazer aí algumas dificuldades. E tem uma seleção que também que a gente não pode esquecer do contexto histórico que é a China. Que ela tem um contexto histórico dentro da modalidade de seleção que foi campeã paralímpico, que foi campeã do mundo. Então também é uma seleção que pode surpreender em algum momento nessa competição. Legal. Ale, eu vou começar a registrar aqui a participação do pessoal que está acompanhando a live com a gente. Eu já agradeço de antemão todo mundo que está aqui mandando o seu tchauzinho, mandando a sua mensagem. A rapaziada do Golbol, obviamente está nos seus respectivos quartos aí no CT agora. Está todo mundo ligado aqui. Eu já vi que o Romário entrou, o Emerson entrou, o Parazinho. Está todo mundo acompanhando. Tem gente de fora também. A Carlinha da Mata, nossa mestre da arbitragem do Golbol. A chefe. Ela é a chefe. A que manda em tudo. Mandou uma boa noite, pessoal, aqui. O pessoal falou que o som está beleza. O Leomund mandou aqui dizendo que está perfeito. Então o meu ventilador... Obrigado, gente. Vocês não sabem o que significa para mim esse ventilador ligado aqui, porque está difícil. Gonzalo. Saludos de La Rentina. Sou aí, Gonzalo. Conhece o Gonzalo, Ale? Conhece. Tem um colombiano também. O Omer Penagos. Olá, um saludo desde Colômbia. Rugador de Golbol. Bacana. O pessoal já está também de olho, viu, Ale? Vou te falar que uma das perguntas que eu tinha selecionado também é do seu amigo Francisco Rey Patron, lá do Golbol da Argentina. Sei. Uma pergunta que é interessante. Eu estou aqui brincando, obviamente, se o Francisco estiver assistindo. É uma brincadeira, tá, Francisco? Ele perguntou se vai ter algum jogador novo para Tóquio em relação ao grupo que foi para Lima em 2019. Você tem alguma novidade no seu plantel? Nós estamos trabalhando com o conceito de sete atletas, né, Renan? Nós temos os seis que foram para Lima e o Ivanilson que está aqui do meu lado deitado, dormindo aqui. E o Som que está também junto com a seleção. O que eu falo? Nós temos sete atletas, sete atletas com muito talento. Todos são muito talentosos, sabem jogar golbol de primeira linha, são atletas extremamente experientes. E o que a gente precisa só, que para você disputar uma Paralimpíada, não é só você estar na seleção, você precisa se enquadrar dentro dos critérios da competição, que é a classificação funcional. Então, nós temos seis atletas que estão dentro da classificação, tudo bonitinho. O Som, nós estamos tentando ver alguma competição, se tiver alguma competição, para poder classificá-lo, para estar elegível para a competição. O único empecilho do Som, por enquanto, é isso. Mas se aparecer alguma competição e essa competição tiver a classificação, nós vamos levá-la. Ale, vou aproveitar toda a sua experiência também teórica. Explica para quem não conhece o golbol, o que é essa classificação funcional e pegando esse caso do Som como exemplo, por gentileza. O nosso caso é a classificação esportiva mesmo. Para o golbol, existem três classes, o B1, B2 e B3, que é o B de blind, de cego. Então, o B1 é o cara que é o cego. Ele só tem percepção luminosa. O que é percepção luminosa? Por exemplo, se a gente fechar o olho, eu apagar a luz e acender, a gente vai entender a que clareou e escureceu. Isso é percepção luminosa. O B2 é o cara que tem a acuidade visual de 2 até 2 metros a partir do momento que ele enxergar o formato da mão na frente do rosto até 2 metros. Mas aí ele tem todo o problema de nitidez. E campo visual, que é essa visão lateral aqui, até 5 graus. Ou seja, só para a gente ter noção disso, se a gente fechar a mão e enxergar no vãozinho ali, é mais ou menos 5 graus. É bem pouco. E o B3 é o que enxerga de 2 a 6 metros. Ou seja, é o cara que mais enxerga. Mas também vai ter todo o problema de nitidez. Se o atleta enxergar mais do que 6 metros, ele não se enquadra para o esporte para cegos. Ele tem que enxergar menos do que 6 metros. E como que é feito isso? Pelos exames que são utilizados pela oftalmologia, que é o exame de campo visual lateral e o campo de acuidade visual que é enxergar para frente. Se ele se enquadrar nesses critérios, ele faz parte do esporte para cegos. E isso é interessante, né, Renan? Porque muitas vezes tem aquela pessoa que fica lá em Borner, que é o cara que está no limite. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, por que não convoca tal atleta? Ele é tão bom. Porque a gente sabe que o atleta está no limite. A gente não pode correr o risco de investir num atleta que está no limite. A gente não sabe, leva ele para uma competição internacional e ele é inelegível para a modalidade. E já aconteceu com isso. Isso é bem comum no esporte para cegos. A mudança de classificação às vezes acontece. O atleta era B2 ou B3 e de repente já não se enquadra mais. Ou no futebol de 5, por exemplo, que só permite a participação de atletas B1 de cegos totais. O atleta passa para o B2 e ele já não pode mais competir no futebol de 5. Ele tem que ir para o futebol. Existe uma modalidade chamada futebol B2, B3 que é justamente para abraçar quem não pode participar do B1. Então é importantíssima essa explicação que o Alê deu até para as pessoas que não estão familiarizadas com o esporte para deficientes visuais compreenderem. Pessoal do Google pode falar, Alê. Pode falar. O que eu acho legal a gente enquanto profissional da educação física é que as pessoas que têm baixa visão que não se enquadram no esporte para cegos que eles podem jogar golbol. E a gente até aconselha que participe mesmo de um programa de esportes que tem a modalidade lá. Só a pessoa entender que ele não vai poder competir na modalidade. Ele não pode deixar de jogar. Muitas vezes a gente vê programas de esportes em cidades ou só tem o golbol. Legal. Ele vai lá fazer o exercício dele, a atividade esportiva dele que é muito interessante para a saúde dele mas ele não pode se enquadrar nos critérios da competição. Ele não pode competir. Perfeito, perfeito. Quem está aqui com a gente também o pessoal do Golbol BR Oficial também está sempre prestigiando as nossas postagens e os nossos eventos. Um abraço para o pessoal do Golbol BR. Quem mais está por aqui que eu vi? Ah, o pessoal da CBDV está em peso também, viu Ale? A Cimeia já entrou por aqui, a Mariana Hertal também já passou por aqui. Bacana. Saudade de encontrar esse pessoal presencialmente também no escritório, viu? Verdade. Ale, a gente estava falando sobre a questão da luta pelo ouro paralímpico, né? E o Brasil também, para quem não sabe, o golbol masculino já tem duas medalhas paralímpicas, né? Foi prata em Londres e bronze no Rio. vai ter uma frustração, entre aspas, pessoal para você não conseguir o ouro? Como é que funciona? Como é que está funcionando essa questão do psicológico e do emocional dentro do grupo? Eu não sonho com essa possibilidade. Eu sou bem realista. Eu sei do que nós somos capazes. Nós somos um grupo muito forte, Renan. Muito forte. E se todos estiverem bem focados, que é o que nós estamos vendo no nosso dia a dia aqui, eu sempre falo, é muito difícil ganhar da gente. Se a gente estiver com esse foco, com esse empenho, com essa dedicação, que esses atletas têm muito, cara. Todos eles se empenham diariamente. A comissão técnica se empenha diariamente para fazer do golbol brasileiro o medalhista de ouro paralímpico. Então, eu não sonho com outra possibilidade a não ser essa. A gente estar no pódium cantando o hino nacional e vendo todo mundo muito feliz pela maior conquista que vai ser do golbol brasileiro. E como é que surgiu o golbol na tua vida, Alê? Fala um pouquinho da tua trajetória dentro da modalidade. Então, eu trabalho num programa de esportes para pessoas com deficiência. Eu sou de Jundiaí, né? E lá em Jundiaí a gente tem um programa que se chama P.A.M.A. P.A.M.A. é um programa de esportes para pessoas com deficiência. Nós temos, hoje, 16 modalidades esportivas e mais ou menos 450 atletas com deficiência. Pessoas com deficiência que praticam tanto a atividade motora quanto a atividade esportiva. E quando eu comecei nesse programa como estagiário, lá no ano de 98, e aí eu acabei a faculdade e eu fui fazer especialização em adaptada em 2001. E lá eu conheci o golbol com o professor Ciro. O professor Ciro que deu a vivência e eu dou até hoje aula de Karatê para um grupo de cegos. E aí, chegando lá, eu falei para eles, rapaziada, eu conheci uma modalidade nova, vamos experimentar? E eles, quando teve o implemento bola, né? Renan, chama muita atenção das pessoas. E muitos deles adquiriram a deficiência, era a cara que jogava campeonato amador de futebol. E aí eu comecei brincando com eles em 2001, em 2002 nós começamos a disputar algumas competiçõezinhas, aí nós entramos na BDC na época, né? E aí, 2005 foi o primeiro grande título, foi o primeiro campeonato regional, nós fomos campeões regionais, 2005. Aí, 2008, 2009, com esse time, aí eu fui semifinalista da Copa Brasil. só com esses atletas. E nós fomos vice-campeões brasileiros da Série B. Subimos para a Série A e chegamos na semifinal da Copa Brasil. E aí, no ano de 2009, eu fui convidado para assumir a seleção e aqui estou. Maravilha. O golbol é a única, a gente sempre reforça isso, o golbol é a única modalidade não adaptada, ou seja, não existe no esporte convencional. foi criada justamente como uma maneira de reabilitação e se tornou um xodó, acredito que seja uma das modalidades mais queridas pelos atletas com deficiência visual, por ter essa coisa nossa, o golbol é uma coisa deles, é uma coisa só deles. O golbol é a modalidade para cegos mais praticada no mundo. a gente pega no Brasil, com certeza, que mais atletas com deficiência tem e no mundo também é uma modalidade mais praticada. Isso aí. E qual foi o melhor momento da tua carreira como treinador, Alê? Eu acho que são alguns, viu, Renan? Eu acho que são alguns. Acho que... Vai ter que sair de cima do muro, você vai ter que escolher um só. Estou brincando. Pode falar nos vários momentos. Eu acho que a primeira medalha de ouro que foi em Guadalajara, 2011, ali aquele momento foi muito especial porque era uma vaga para a Paralímpia de Londres e estava Brasil, Estados Unidos e Canadá brigando por ela e nós ganhamos. Então, aquele momento foi maravilhoso. Acho que a conquista da medalha de prata nos Jogos Paralímpia dos Jogos de Londres foi um momento mágico, maravilhoso. O primeiro título mundial também foi e acho que o segundo título mundial também foi muito bacana pela semifinal, a semifinal foi sensacional, foi um jogo maravilhoso. Você sempre cita esse jogo da semifinal, né, Alê? É. Engraçado, deve ter sido um jogo que realmente te marcou muito. Fala um pouquinho dessa partida para o pessoal entender esse teu sentimento em relação a esse jogo. Então, você sabe que quando começou o jogo, eu e o Diego conversando, nós falamos, putz, nós vamos matar o jogo porque acho que nós abrimos 4x1, 5x1, alguma coisa assim, né? 4x1. E aí, a gente estava atropelando e de repente nós caímos e eles cresceram e viraram o jogo. faltando poucos minutos ali para acabar o jogo, acho que era coisa de 30 segundos, eles estavam ganhando. E aí, eu parei o jogo, eu solicitei uma bola para o Leomond, o Leomond executou e fez o gol. Foi um momento maravilhoso. E aí, o Golden Goal, né, meu? O Golden Goal é loteria. E aí, o Leomond foi lá e encaixou de novo o gol e nós ganhamos. E é muito legal porque faz alguns anos que a gente tem um confronto, uma certa rivalidade com a Lituânia. É um time muito forte, um time muito experiente e em alguns anos nós estamos conseguindo ganhar deles aí e sempre é jogo duro. Pode ter certeza. Jogar com a Lituânia são duas seleções de altíssimo nível, como a Alemanha hoje também é uma seleção de altíssimo nível, né? Mas com a Lituânia parece que tem algo a mais. E aqui na América a gente sabe, né? A rivalidade com os Estados Unidos também é muito forte aqui na América. A gente também tem, pelo contexto histórico, né, Renan? Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos sempre foi uma potência muito forte na América e aí a gente chega, tira essa, essa, esse nível que eles estavam, nós passamos a hegemonia na América. Então, são jogos bacanas. É esse da Lituânia, tem um monte de gente comentando já aqui, o Zeb Tenkur acabou de mandar um, esse jogo foi sensacional, a Carlinha da Mata também mencionando aqui Guadalajara que foi inesquecível. E o Leomond fez um elogio ao jogo contra a Lituânia que eu infelizmente não posso reproduzir porque ele usou um palavrão aqui, mas deu para perceber que você foi importante nessa partida também, Leomond. Então, eu imagino que o que tenha passado pela tua cabeça, principalmente na hora que você fez esse gol do empate, né? Essa questão dos segundos finais, né, o Ale, eu acho que, assim, eu estou trabalhando como assessor da CBDV faz pouco mais de um ano e meio. E acho que o momento mais emocionante que eu senti até hoje foi numa partida de golbol, foi lá no Parapan de Lima, que as meninas estavam perdendo a partida também para o Canadá, se eu não me engano, na semifinal, se eu não estou enganado. Foi. E a Jéssica entrou também nos segundos finais e fez o arremesso que levou o jogo para o Golden Goal. E aí a Carol Duarte fez o gol decisivo que levou a gente para a final. E esse, assim, porque, assim, é diferente, né? O goalball tem uma coisa que é um pouco diferente dos outros esportes, porque tudo pode acontecer numa questão de cinco segundos, assim, né? O futebol, o futebol de cinco, você precisa de um, você precisa pelo menos de um período de tempo para poder construir uma jogada para você conseguir chegar até o gol do adversário. O judô, se você percebe que o atleta não conseguiu encaixar o judô dele, ele não vai, dificilmente ele vai conseguir encaixar um golpe decisivo nos segundos finais. O goalball, não. E esse lance da Jéssica, eu confesso que ali, né, do lado de fora da quadra, eu já estava já desanimado, falei, bom, vamos agora, vamos para a partida dos homens, porque as meninas, infelizmente, não vão conseguir ir para a final. E a Jéssica conseguiu arrancar aquele arremesso, que foi um negócio assim, a vontade que eu tinha era de entrar correndo na quadra para dar um beijo na Jéssica e agradecer de ela ter feito aquele golaço ainda. E realmente foi muito bacana. Então eu imagino quando você... E é isso que me chama a atenção. Toda vez que você conversa comigo sobre partidas do passado, esse jogo da Lituânia já é assim, já é o primeiro que você cita sempre. E é legal, né, Renan, que a gente, de certa forma, a gente criou uma casca para o Golden Goal, né? Nós somos uma equipe cascuda, a gente... A equipe que vai para o Golden Goal com a gente sabe que vai ter dificuldades, porque nós já passamos por essas vivências algumas vezes, né? Então os atletas sabem se controlar nesse momento de alta tensão. Eles conseguem se equilibrar. Isso é uma característica da nossa equipe. Eles se equilibram muito bem quando nós estamos jogando um jogo muito intenso, que exige muito cognitivamente deles. eles conseguem ter esse padrão de resposta de questão de nervo mesmo. Nós somos uma equipe muito equilibrada. Isso é uma diferença para a modalidade, porque a modalidade é confronto direto, né? Não tem nada que vai... Não vai ter o marcador no meio. Não, é confronto direto, é ataque e defesa. Então hoje a gente está muito preparado para qualquer confronto. Os atletas são muito preparados para isso. É isso que o Everson acabou de comentar aqui. a cada 10 segundos é uma possibilidade de gol, que é o tempo que cada equipe tem ali para executar a ação. É que realmente tem... Acho que por isso também que o golbol desperta esse sentimento especial em todo mundo que se envolve com ele. Eu nunca tinha visto uma partida de golbol até entrar na CBDV. E quando você conhece a modalidade de fato, ela cria um negócio especial. Ale, você acha que você tem agora nas suas mãos o melhor grupo que você já teve na seleção? É assim, do ponto de vista técnico, psicológico, por conta de já ter aí uma bagagem de várias competições. Você chegou no teu... Você e esse grupo estão no melhor momento que o Brasil já teve na história do golbol? Tudo é um contexto histórico também, né? Renan, nós tivemos uma equipe em Guadalajara que tinha um perfil, uma característica e isso foi sendo transferido de geração para geração. Hoje nós temos atletas muito mais preparados. Todos eles são muito preparados, tanto no quesito físico, técnico, tático, psicológico, nutricional. Hoje nós temos um grupo de atletas. Aí que está a diferença. Às vezes, no meio do caminho, no passado, a gente não tinha todos que eram atletas 100%. Hoje a gente tem um grupo muito forte, um grupo muito preparado. E o mais legal, um grupo que tem um perfil que é fundamental, o perfil de ser brigador, de ser guerreiro, de querer ser campeão. A gente tem isso, a gente tem esse espírito de campeão o tempo todo. Tanto que nos nossos treinos, no dia a dia, é confronto direto o tempo todo. Um quer ganhar do outro, eles são muito competitivos. E para você atingir esses estágios mais altos do nível competitivo, que é uma Paralimpíada no Campeonato Mundial, precisa disso. Pode precisar de atletas extremamente competitivos. E é o que eles são hoje, são extremamente competitivos. Além, a gente tem que ressaltar também, nós temos sete talentos natos para o gol bom. Os caras são muito talentosos, todos eles, são muito bons. Então a gente não pode, não adianta só querer ganhar, mas você tem que ter o talento em mãos e eles são muito talentosos. A gente costuma brincar que esses caras são fenômenos. Verdade. Eu te perguntei do melhor momento, Alê, e qual que foi o pior? Ah, o pior momento, sem dúvida alguma, foi no Jogos Mundiais de 2011. Ali foi o pior, porque a gente tinha uma chance muito grande de classificar, de estar para o Campeonato Mundial, acho que a gente tinha uma chance muito grande, para a Paralimpíada, para a Paralimpíada a gente tinha uma chance muito grande e não conseguimos. Acho que esse foi o pior. Foi o anterior a Guadalajara. É, aí tivemos que conquistar em Guadalajara, não teve jeito. Foi isso aí. Como é que foi esse torneio? Contra quem que vocês jogaram e o que você acha que deu errado ali? Tudo bem que era praticamente o início dessa trajetória toda, mas por que você acha que ali não foi obtida essa vaga? Ah, a gente estava muito preparado, a gente tinha se preparado bastante, estava legal. É, mas aconteceram alguns problemas com atleta, que aí naquele momento não deu certo, a atleta foi pego olhando no jogo e isso desestabilizou um pouco a equipe e aí foi o pior momento, foi ruim. Entendi. Ale, em relação a futuro de seleção, tenho já acompanhado algumas convocações que você fez nas fases do ano passado, você já está trazendo uma molecada, gente bem mais nova para se juntar a esse pessoal experiente. É uma preocupação tua também deixar como legado uma transição geracional aí, porque a gente sabe que a gente não vai ter Leomond, Parazinho, Labrador para sempre, uma hora esses caras vão parar, tomara que demore bastante, mas uma hora eles vão parar. E é uma preocupação tua já preparar também a próxima geração da seleção? É, e isso é legal, Renan, porque se a gente observar, desde 2009 que a gente vem com esse processo, o Leomond chegou com essa ideia, depois veio o Labrador, veio o Luciano, né, toda a fase de seleção sempre tem algum atleta aí que é dessa geração nova, que vai entendendo a forma como a gente trabalha no dia a dia, que vai entendendo o que é realmente ser um atleta, treinar, né, treinar conforme um atleta, as exigências da modalidade, o que um atleta precisa para ser um atleta. Então, as fases de treinamento, a gente sempre procura já trazer esse pessoal para começar e, obviamente, a gente saber que esse atleta tem potencial para uma seleção brasileira, né, a gente tem que entender, nós trabalhamos com esporte de alta performance, esporte de alta performance, o cara tem que ter perfil para aquilo. Então, a gente vai selecionando alguns atletas, vai trazendo para a seleção e ele vai entendendo como que funciona a estrutura de treinamento, o dia a dia de um atleta de seleção brasileira e, com isso, ele vai levando para o clube, né, ele vai, porque se o cara gostar disso, ele vai querer estar sempre aqui. E aí, nós vamos preparando esse atleta, a gente entender também que as exigências cognitivas do jogo para uma seleção principal é uma, para uma seleção de base é outra. Então, nós vamos inserindo esse atleta, aprender a jogar taticamente, que muitas vezes são muito compulsivos, né, um atleta que é extremamente compulsivo. Nós temos três níveis de atleta. É o atleta compulsivo, aquele cara que pega a bola e quer arremessar e quer fazer o gol, é aquele cara que é o extremamente racional, que ele fica o tempo todo mapeando o jogo e fazendo ações interessantes, bastante construtivas, e nós temos o cara que é o meio termo, né, então nós temos que ir inserindo esse cara, mostrando para ele qual que é o caminho, o que que é o melhor, o que que a gente quer para ele, e daqui a pouco ele vai se adaptando, vai aprendendo a jogar taticamente, né, a complexidade do jogo vai aumentando cada vez mais, e aí o cara vai ficando, e aí cada vez mais ele vai evoluindo, e é isso que a gente faz no dia a dia. Hoje a complexidade do nosso jogo, né, quando a gente chega perto das grandes competições, é alta complexidade, o jogo é extremamente tático, e os caras respondem muito bem. E isso que faz a diferença também numa grande competição, porque a gente trabalha tanto a questão cognitiva, que o atleta que não consegue ter esse equilíbrio cognitivo com o físico, ele se desgasta muito, e aí é nesse momento que o cara entrega o jogo ali, toma os gols, e a gente consegue levar vantagem nesse quesito. Você acha que esse é o grande diferencial então do Brasil, Alê? É o jogo tático, a gente aprendeu a jogar um gol ball tático, que os outros países ainda eram só na base da porrada, da força, e o Brasil soube enquadrar melhor todas as questões envolvidas na partida? A gente joga muito bem taticamente, nossa equipe sabe jogar, sabe jogar um gol ball de primeira linha aí. E também a questão física, né? Para ter um grande trabalho tático, a gente precisa de uma condição física muito forte, para que eles possam ter o menor distante de energia possível no jogo. Então a gente tem uma preparação física, o Diego faz um trabalho fenomenal com todos, a gente tem atletas extremamente preparados, e aí a gente só vai aumentando a complexidade tática do jogo na hora que nós estamos reunidos. Aqui a nossa proposta é justamente aumentar a capacidade tática dos atletas. Eles vão treinar no clube, e aqui a gente chega aqui e vai aumentar a complexidade do jogo. A questão física, a questão de jogar, o gol ball mesmo, a gente vai fazer no clube. Aqui o nosso treinamento é tático. Tanto que a proposta física aqui nossa é mais regenerativa do que física mesmo. Por quê? Porque o volume de treino aqui é muito alto. coisa que o cara não está acostumado a fazer no dia a dia. Então, a gente tem que cuidar dos caras também diariamente. Olha, Alex, a gente estava falando de renovação, já tem um candidato aqui, a Jafreire, mandou aqui, meu filho ainda um dia vai representar o Brasil nesse esporte, tem oito anos. Já vamos trabalhando esse garoto aí, Alex. Vai trabalhar, a gente sempre, a gente que trabalha também com as crianças cegas, com baixa visão, a gente fica muito feliz quando tem um pai e uma mãe que acreditam no filho e acreditem mesmo, independente da deficiência, acredite no seu filho que ele vai te dar muita alegria, pode ter certeza disso. Legal. A gente está chegando na parte final aqui do programa, eu vou fazer os últimos agradecimentos. O Heraldo aqui de Poços de Caldas mandou um abraço, está participando. a Isa Torral, olha a Isa aí, quem disse que ela não ia participar da live? Participou, está aqui com a gente. A Rosane também aqui da CBDV mandou um abração. Rogério Moreira está dizendo aqui, meu professor Alessandro, fera. Quem mais? Quem mais? O Dan Martins mandou um parabéns, professor, você é fera. Obrigado. Muito legal, gente. Bacana contar com esse apoio de vocês, com essa participação após o nosso jejum de CBDV ao vivo. A Elora Lima também mandou um aqui, eles são feras demais, esse time é fera. É verdade, muito fera nesse time. Eu sou fã de carteirinha e sou fãzaço do Ale também, que além de tudo virou um parceiro, um grande amigo meu. Ale, queria te agradecer de novo. É muito bacana poder conhecer um pouco mais de história de golbol e relembrar esses fatos. e mais do que ficar aqui falando sobre o passado, acho que é sempre muito bacana em você e eu analiso e vejo isso não só em quem está no topo do comando técnico, mas no alto e todo o pessoal que está envolvido na comissão técnica, vocês estão sempre ali, focando o que está vindo pela frente e acho que isso é o que vai fazer a diferença para a gente continuar tendo um golbol de alto nível no Brasil. Então, em nome da CBDV aqui eu te dou os parabéns por esse trabalho excepcional que você está fazendo com essa rapaziada e espero reencontrá-lo em breve, quem sabe na próxima fase de treinamento se eu não consiga estar aí no CT com vocês. Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É muito bacana quando a gente tem essas possibilidades de falar um pouquinho do dia a dia, né? E também agradecer a CBDV porque é ela que nos proporciona tudo isso. Se a gente tem hoje um dos melhores golbóis do mundo, tanto no masculino quanto no feminino porque nós temos uma federação, uma confederação que trabalha muito para que nos dê possibilidade de trabalho, então a gente fica muito feliz. E, obviamente, eu sempre falo, um grupo, um jogador vai ganhar um jogo, um grupo vai ganhar competições e é isso que a gente faz no dia a dia, a gente trabalha muito forte, a gente tem um grupo de comissão técnica muito que é uma delícia estar todo mundo junto, a gente é muito divertido, mas na hora que a gente tem que trabalhar, nós trabalhamos muito sério e os atletas também gostam muito disso. Imagine nós estamos numa situação de isolamento social, nós estamos aqui cada um no seu quarto e quando a gente está junto, a gente treina muito sério, trabalha muito sério, mas também se diverte muito que eu acho que isso que faz com que essa equipe queira sempre estar juntos. Acho que isso é a coisa mais gostosa de tudo. E os resultados vão vir, que todos possam torcer por nós aí na Paralímpéia de Tóquio, que vibrem, chorem, mas que nós vamos estar brigando pela medalha de ouro, pode ter certeza disso. Isso aí, os jogos começam dia 24 de agosto e dia 26 vai ter início já a competição de golbol. E o som, o Ale, ronca muito ou dá para encarar aí? Como é que está? Eu não estou no quarto com ele, está aqui no quarto comigo, Diego, Altemir e som. O som está ouvindo nem acompanhando a super... Altemir está lá roncando e Diego só dá risada. Quer que eu faça o quê? É verdade. Valeu. Abraço. Manda um abraço meu para todos aí. Boa sequência de fase de treinamentos e até uma próxima. Obrigado, Renanão. Valeu. Foi muito legal. Um prazer. Um abraço para todo mundo. Tchau. Gente, queria agradecer a participação de todos. Foi realmente muito bacana estar de volta no CBDV ao vivo. eu estava já com saudade de bater esse papo com vocês. E é isso. Quando tiver a próxima edição vocês vão ficar sempre ligados nas nossas redes sociais. Continuem ligados que essa semana ainda tem muito conteúdo sobre as fases de treinamento. Amanhã, como eu disse, chegam as meninas do Google e até o próximo domingo, dia 14, nós estaremos acompanhando esse trabalho que as seleções vêm fazendo para que tudo dê certo e que dia 24 de agosto estejamos lá em Tóquio para mais uma edição de Jogos Paralímpicos. Obrigado. Continuem se cuidando. Continuem usando máscara. A vacina chegou, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer para conseguir voltar a nossa normalidade aqui das competições também. É isso. Agradeço ao ventilador que me deixou fresquinho. Agradeço a minha cachorrinha que não latiu e vocês puderam acompanhar esse bate-papo com o Alê sem nenhum tipo de intercoerência. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, uma boa semana e até mais.